Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta e você vai ver uma sequência de vídeos parecidos, porque vamos juntar aqui a fome com a vontade de comer, então já vou fazendo a prova daqueles biscoitos da Sunset Vídeos que eu apresentei os sete no vídeo anterior, anterior a esse, né? Quando eles vão entrar no YouTube eu não sei, não vão entrar assim a sequência um atrás do outro não, e vou soltando assim a cada alguns, dois, três dias, para não ficar tudo a mesma coisa. Então, a primeira vítima do abate, eu não escolhi não, eu botei na fila aqui e vamos na sequência. Vai ser esse daqui, Butter Cook, o tradicional, biscoito de manteiga tradicional, né? Vem nesses formatos, bem tradicional mesmo aqueles, que vinha antigamente dentro daquelas latas, quer dizer, ainda existe, né? O biscoito que vem dentro da lata, esse é da Santa de Vídeos, é uma novidade, ela lançou vários sabores e tipos de biscoito nesses pacotinhos de 90 gramas. Eu tive a sorte aqui, no mercadinho aqui do bairro, especializado em pacotinhos de biscoito, especializado em biscoito, ter sete dessa variedade, né? Não sei se os sete, os sete, né? São todos a que Santa de Vídeos lançou, se tem mais do que isso. Mas ali só tinha sete e eu trouxe todos eles, então vamos fazer a prova dele agora, né? A Dara, a Dara tá aqui. Esse biscoito pode comer, né? Esse biscoito é tranquilo. É melhor até mesmo que a ração, né? Que é milho transgênico. Vamos experimentar esse daqui, o biscoito de manteiga tradicional. Santa de Vídeos e é uma novidade. Até daqui a pouquinho. Voltamos. E agora que eu estou vendo pela câmera de trás do celular, como que o pacote é bonito. Gente, que pacote lindo é esse? Todo metalizado, com esse azulzão. Ai, pena que vira lixo, né? É lixo, não vai pro lixo. Que pena. Agora vamos ver se o biscoito faz ruiz ao pacote. Se a embalagem é bonita, de repente o biscoito é precioso, né? Tomara. Ai, que cheirinho gostoso. Vai subir um cheirinho gostosinho aqui. O formato Paz e Amor, né? O símbolo do Paz e Amor. O formato de flor. Formato rosquinha. Ele tem um cheiro bem gorduroso. É manteiga, né? Vamos ver se é saboroso. É biscoito tradicional mesmo. Dá pra sentir bem a manteiga dele. O gosto da manteiga. Ele é crocante, mas não é um biscoito duro de comer, né? De mastigar. É docinho, não é muito doce. Ele só é adocicado. O que prevalece mesmo é o cheiro e o gosto da manteiga. Tá aprovado? Tá. Um só, tá? Então, pessoal, tá aprovado. Isso aqui com café quentinho no meio da tarde, sabe? Aquele cafezinho da tarde. Isso aqui deve ficar uma delícia. Você desmanchar ele no café. Você mergulha no café e come. Isso aqui deve ser muito bom. Vou fazer isso a qualquer dia desses. Então, a dica de hoje foi o Butter Cookies Tradicional Santa de Virges. O biscoito de manteiga, amanteigado, né? Tradicional é a novidade dessa marca, né? Dessa fábrica, dessa indústria, né? De biscoitos, de bolos e docinhos, né? Se eu não me engano, ela produz muita lata mesmo, né? Esse biscoito, acho que é vendido de lata e acho que é dessa marca aqui, Santa de Virges. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Se encontrar aí onde você mora, volta aqui e diz quais foram as impressões a respeito dele. Até os próximos vídeos e tchau, tchau!